ah 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 tá no susto susto o susto fala meu povo beleza a gente tirar o fone para me escutar está começando mais um volume a contra a luz contra o escuro escuridão perpétua oi tem luz beleza tudo bom com vocês como vocês estão estou com saudade de gravar vlogs eu acabei de chegar na academia velho eu tô malhando o cara eu quero ficar tipo high end sabe mas tipo ainda tá eu comecei semana passada ainda estou doendo então vou ficar trocando de mão o tempo todo porque eu não consigo ficar com um braço só levantado ainda aí aqui 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 a luz está massa então vai ser assim vai ser tipo do claro hoje tudo bom eu quero dizer vocês pra vocês participarem do sorteio porra eu comprei a parada massa só que eu não vou mostrar eu poderia mostrar só isso aqui pra você só só isso ó eu já tirei daqui essa aqui a embalagem da parada que eu comprei ó tem três pessoas que sabem que elas podem participar mas eu falei dai não sei nem porque eu falei né é o gabriel biavati ele sabe porque ele é parceiro do meu canal e o gabriel jansen que eu conheci ele ontem que ele é inscrito por sinal um cara puta de simpático porra velho é um assinante muito simpático ele ai meu braço é um assinante muito massa velho eu conversei pra caralho com ele ontem cara super gente boa ele sabe mas se ele disser aí nos comentários de algum vídeo ele é daqui da bahia ele vai morrer porque eu também sou daqui e eu faço questão de matar ele pessoalmente beleza então demais como vão vocês como vocês estão com as suas luminos blacks só esperando a 8.1 né gente vocês estão aí aguardando e quem não é lumia quem é android quem é ios tudo bom com vocês também como está o kit cat como está 7.2 do ios estão bem também cara nossa se eu dizer a vocês que eu tô muito cansado vocês não acreditam eu tô suando velho eu tô tipo muito suado só que agora já melhorou um pouco mas eu tava eu vinha na rua eu ia gravar na rua né só que tipo tinha um cidadão muito esquizostranho na rua eu falei assim eu não vou tirar meu celular aqui daqui a pouco essa porra rouba meu celular e aí e aí que né tem mais vídeo no canal se a pessoa roubasse meu celular merda de moriçoca é velho e tipo são 6 e 20 e eu encontrei um demônio na praça eu não sei olha eu não sei que diabo pombo quer acordado de noite minha amiga hoje teve um problema com pombo porque pombo é o bicho do mal pombo não é uma um bicho de luz bom é um bicho do mal é um bicho que que é assim pô você tá andando de dia você vê o caralho se você não vou passar de junto que a porra voa mas parece que de longe ele pressente que você não quer passar junto dele e tipo voa aquela rebanada de pombo acima de você pombo é um bicho maligno é extremamente maligno pombo o pombo não é um bicho de deus não foi deus que inventou o pombo eu sinto muito mas bom é um bicho muito maligno eu não gosto de pombo porque ele voa em cima de você porra um bicho que come tudo de porcaria no chão nossa senhora eu vim agora 6 e 15 não sei que diabo de 6 e 15 da noite o diabo do pombo queria na praça ele queria voar em cima de mim acho que bom só promete a zanar porque leila minha amiga tava me falando um pombo que invadiu a casa dela acho que eu dei tanta risada que acho que esse pombo veio enviado só para me infernizar eu acho que foi isso nosso blog de hoje vai ser demorado ficamos azul aqui no iluminação especial que eu criei aí você bota a capa do celular assim você aprende a luz ele fica azul beleza então gente participei do sorteio estava com saudade de gravar um mini vlog um mini vlog rodando vamos 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 passear vamos finalizar no quarto oi 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 a memória acabou do meu celular então eu vou lá viu meu quarto todo cheio de putaria porque como sou filho único então tem que ter postas para conversar com ele então vou lá se você gostou desse vídeo deus seu forte lá e que esse mais um gloomy falou